E aí galera bom dia depois que eu fiz aquele vídeo lá das abelhas lá e daquele dia que eu fiz uma demonstração de Kung Fu e me deu uma câmera não tá muito aquecido o pessoal ainda duvida de que eu manjo das artes marciais e portanto hoje vou dar uma demonstração com uma arma que é utilizada no Kung Fu é o Munchaku uma arma mortal perigosa que era utilizada pelos monges os colonos que era utilizado para maiar feijão maiar arroz ele era segurado nessa parte aqui era batido assim para fazer maiar o milho maiar feijão isso há milhares de anos aí como eram as aldeias eram invadidas o pessoal começou a utilizar aquilo ali como arma e hoje eu vou dar uma demonstração dessas artes marciais para encerrar esse assunto de Kung Fu que tem uma galera aí que não acredita que eu manjo então vou dar uma pequena demonstração um pouquinho meio reforçado aí mas é que nem andar bicicleta quem sabe nunca esquece é rapaz é rapaz é mancha pra caramba Não tem não rapaz Vocês achavam que não manjava né Manjava que era brincadeira Aqui eu tenho 130 golpes É rapaz É só um pequeno demonstração pra vocês aí É que tem coragem rapaz Não tem fácil não Um golpe desse aí é fatal Tem muita Muita capacidade Muita Manjava isso aqui pra caramba Tem a Tem que ter muita habilidade Tem que ter força E A gente mora mesmo Até cansei um pouco aqui Fiquei meio cansado aí Dá uma respirada aqui Filha da mãe Por que tanta violência Você rapaz Você que me mordeu Coisa agressiva Ai Uff Você que me mordeu rapaz Ai Ai minha mão Ai que horror Uff Tchau Tchau E aí